Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, quem está falando aqui é Doviso Games Hoje eu vou apresentar pra vocês Minecraft Pokédition 0.14.0 Hoje agora apresentando eu vou jogar Skawaks Vai ter mais vídeos além desse, só que hoje não Hoje é meu primeiro vídeo do meu canal Vamos lá Que tal nós ir no BH, 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 BH Eu gosto mais desse Porque a gente entra, olha Como vocês estão vendo aqui, eu não entrei com espada Agora vocês vêm aqui Aí vocês, eita Vocês vão botar aqui Barra Errei Olha galera, vocês vêm, já ganhei a espada Eita, eita Corvão de alta Eita 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 Ca丬 Eita A Eita 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 Tchau!